Galera, boa noite, né? Hoje eu venho aqui com um assunto diferente para falar sobre um desaforo que eu vi na internet, né? Eu tenho o costume de ver jornais, né? E eu vi na Folha de São Paulo, né? Eu não vou falar a empresa para não denegrir imagem e para mim não sofrer strike nem processo de empresas, entendeu? Mas uma empresa farmacêutica no Brasil hoje foi multada em 133 milhões de reais. E qual a causa? A empresa farmacêutica, quando a gente comprava remédio, pegava os dados do CPF da pessoa, entendeu? Para pagar, né? Ela pegava por trás o CPF das pessoas no ato da compra. A pessoa ia para casa com seu remédio em mão, mas a empresa pegava que todo patrimônio, assim, vamos dizer, comércio no país tem que pagar os impostos, né? E com qual dinheiro que essa empresa farmacêutica pagava os impostos dela no governo? Com o dinheiro do cidadão. Como que conseguia isso? Pelo site da Receita Federal, tem lá o imposto de renda, entendeu? Todo ano a pessoa tem que fazer. E qual o dado que pede? É o CPF da pessoa. Pelo CPF, a pessoa consegue ver o seu RG, consegue ver o nome completo, a idade, a cidade, o endereço, a rua, o número, tudo que vocês imaginarem. Até a escola que a pessoa estudou consegue ver através do número do CPF lá no site da Receita Federal. O que que acontece, gente? Muitas empresas... Agora eu vou citar. Porque eu tenho que citar porque eu acho um desaforo. E existe uma lei geral de proteção aos dados pessoais que está sancionada desde agosto de 2018. Vou deixar o link da Wikipedia dessa lei na descrição para vocês estarem vendo. Porque eu não estou falando abobrinha aqui, certo? O que que essa lei fala, né? Que todo cidadão no ato de uma compra, a não ser quanto é imóvel, carro, alguma coisa mais cara assim, entendeu, gente? Compra simples. Como é como a compra simples? Produto de cama, mesa, banho, eletrônicos, enfim. Não precisa em loja nenhuma fornecer o seu CPF. E outra coisa, agência bancária, gente. Tem aqueles idosos, né? Que a gente recebe o nosso dinheirinho lá no banco. A gente vai lá para o nosso cartãozinho magnético, eletrônico. A gente põe no caixa, né? O nosso cartão. Com a tarjetinha lá. E a gente tira, saca o nosso dinheiro. Caixas de loterias. Pediam... A pessoa vai lá, eu quero receber o meu... O meu dinheiro mensal. Aí, beleza. Aí, qualquer atendente fala assim, me dá o seu cartão, a sua identidade, seu RG e seu CPF. Para que que a pessoa... Para que que o banco, a lotérica quer o nosso CPF, gente? Vamos entender. É o seguinte, o RG é importante. Certo? Por causa de que que é importante? Por causa que a gente vai sacar o dinheiro numa casa lotérica, além do cartão e da senha, vai ter um cartão roubado, né? Aí, o agente bancário, na caixa, desculpa, eu tô com soluço aqui, pede à pessoa o RG. Por causa do quê? Que o RG consta o mesmo nome que tá no RG e com a foto ali, o atendente consegue ver que a pessoa é realmente você ou não, pela foto que tá no RG. E pelo que tá vendo ali na sua cara, na sua face, na hora, e o nome embaixo da imagem ali que tá assinado ali pela letra, entendeu? Pela caneta ali que a gente assina quando a gente faz o RG, né? No órgão expedidor, né? Consta com o nome do cartão magnético pra poder tirar... Sacar o nosso dinheiro. Agora, por que que eles pedem o CPF? É o seguinte, gente, através do nosso cartãozinho magnético ali na lotérica, eles conseguem ter acesso não só ao saque do nosso dinheiro, mas conseguem ter acesso direto à nossa conta bancária. Pra que que é isso importante? E eles veem quanta pessoa tem um dinheirinho guardado lá, acima de 300, 400 reais, ainda mais quanto tá na casa dos mils, né? Dos mils ou dos milhões, né? Quanto a pessoa tem um poder aquisitivo maior, né? Eles veem assim, opa, essa pessoa aqui tem um tanto bom. Então, eu vou guardar o CPF dela aqui no registro. O que que eles fazem? Eles pegam esse CPF, anotam ali rapidinho no papelzinho ali no canhotinho, certo? E eles informam isso pro banco, entendeu? Pro banco do dono da conta. Por exemplo, se a conta da pessoa é na Caixa Econômica, eles notificam a Caixa. Se é do Banco do Brasil, notifica o Banco do Brasil. Por causa de quê? Pra eles mandarem fazer cartãozinho, cartãozinho, como é que chama? Aquele cartãozinho de crédito e débito na conta da gente, pra mandar aqui pro correio aí na casa da gente, entendeu? Enquanto vocês forem sacar dinheiro na Caixa Lotérica. E vocês veem aqui um cartão de banco chegando aqui, entendeu? É por causa disso. E outra coisa, eu ia falar, né, os nomes. Drogarias, eu não sei, eu não vou falar. Eu até sei qual farmácia que foi, a rede farmácia que foi banida, os 33 milhões, né? Mas eu vou só falar. Lugares que estavam pedindo. Lotéricas, já é um que tava pedindo CPF. CPF não é pra passar em lotérica. Depois, lojas americanas, pra comprar um shampoo que minha mãe comprou há um tempo atrás. Eles estavam pedindo CPF da minha mãe. E a gente tem a lei de proteção aos dados, entendeu? Pessoal, a gente não é obrigado a passar CPF em loja americana de jeito nenhum, entendeu? Inclusive, eu aconselho pra quem tá aí vendo esse vídeo aí. Se acontecer isso com vocês, em algum desses lugares que eu vou falar aqui, pode ir na polícia e fazer um boletim de ocorrência contra o local. Porque a polícia vai mandar isso pro governo, entendeu? As autoridades dessa lei aí, entendeu? E vão notificar a loja a estar retirando esse processo de pedir CPF da pessoa. E vai tá dando essa multa de 133 milhões, de 33 a 133 ou até mais. Dependendo do grau de safadeza que esse comércio tá fazendo com a gente. Lojas de computador, peças de computador, você vai comprar um teclado, um mouse. As lojas te pedem CPF. Aqui em Juiz de Fora, aqui tem três que tá pedindo. Eletrônica, Faragó, SET, Informática e Macrovision. Entendeu? Três lojas aqui em Juiz de Fora tá pedindo. Eu já comprei mouse e teclado nessas lojas, eles pedem. Rede também de compras também. Lojas do Brasil e Caçula. Livraria Caçula também pede CPF. Ricardo Eletro também. A gente vai comprar as coisas no Ricardo Eletro e eles pedem CPF da gente. Não é pra dar CPF. Se você vai pagar no cartão, se você vai pagar o eletrodoméstico, você só precisa do seu cartão de crédito ou débito que você vai fazer a compra e do seu RG pra eles terem algum dado da pessoa. CPF não é obrigatório, tá, gente? É proteção da gente. E entre outros, entendeu? Tem padarias Max Pão, entendeu? Que Juiz de Fora aqui. Pra você comprar pão francês, até que não. Mas certas coisas, se você for comprar uma torta, um bolo, Floresta Negra, você perde a porcaria do CPF. Pra que uma padaria caiu no seu CPF, gente? Entendeu? Entre outros, entendeu? Tem muitas lojas de eletrônico fazendo isso, muita padaria fazendo isso. Então, gente, o que eu deixo pra vocês? Lei de Proteção aos Dados do Cidadão. Existe desde agosto de 2018, já foi sancionada e vai terminar mesmo agora em janeiro de 2020. Mas já está em vigor. Por que que esses comércios estão pedindo CPF da gente? Então, gente, por favor, caso vocês for comprar o que seja, desde um shampoo, desde um pote de creme, ou uma pastilha de menta numa farmácia, ou então um eletrônico, uma coisa de qualquer computador ou bolo, seja lá o que for, se te pedir o seu CPF, não informe. Aí você diz, se o comércio falar assim, ah, então se você não informar, a gente não faz a venda. Você fala assim, pois bem, você acabou de perder um freguês, passa pra outro comércio do mesmo tipo e compra lá, entendeu? Mas não informe seus dados. Porque o barato, pra muitos, né, de formar um simples documento, pode sair caro no final do mês, lá na sua poupancinha lá, ou então no seu rendimento mensal, né, que eles podem comer o seu dinheiro do seu salário, né, pra pagar dívida de, né, de tributos de casas aí que estão fazendo de forma ilegal, pagando os seus impostos no nome do cidadão. No mais é isso, gente. Vou deixar o link na descrição, certo? Tá aqui, ó, pra vocês lerem aqui, entendeu? Tudo que vocês quiserem se informar. E, por favor, comércio que estiver pedindo isso, não informem. Vão lá na delegacia. Se possível, liga pro 190 dentro do estabelecimento, para a fila, para tudo. Liga e chama a polícia lá pra fazer o BO na hora e informa o que que tá acontecendo, o que tá pedindo o CPF de vocês, entendeu, gente? No mais é isso. Até a próxima, se Deus quiser. E cuidado com a vigaristice, tá, gente? Tchau, gente. Tchau, tchau.